A eleição é imprevisível, mas eu só tenho palavras de agradecimento, primeiro a população de Londrina, a Deus, a minha família, minha esposa, meus filhos, a minha família que está aqui, meus tios que estão aqui. Os advogados, os advogados, os comerciantes, profissionais liberais, funcionários públicos, pessoas que acordam de manhã para trabalhar e sustentar a sua família. Então, eu só tenho palavras de gratidão. Quanto a esperar ou não, é imprevisível, a eleição é imprevisível. Mas eu quero que Londrina saiba que eu vou honrar muito, mas muito mesmo, cada um dos cidadãos e cidadã londrinenses. E já começa a trabalhar amanhã. Amanhã já fiz algumas ligações da Brasília e essa semana já vou ter audiência com o ministro da Saúde, com o ministro da Agricultura, com o presidente da Caixa Econômica Federal e vamos fazer Londrina voltar a crescer. Marcelo, eu queria saber como é que foi acompanhar com esse pessoal todo, a apuração. Imagino que deve ter sido muito difícil para você, né? É duro, hein? Só palavras de agradecimento, né? Agradecer a população de Londrina é um momento muito emocionante. Eu confesso que eu fiquei bastante emocionado porque é uma coisa inédita na história de Londrina. Na história de vida da cidade, nunca um prefeito eleito foi eleito no primeiro turno, né? Aê, Marcelo! Eu sei o tamanho da minha responsabilidade. Eu sei o tamanho da minha responsabilidade. Esses dias atrás eu fui visitar uma empresa e uma moça me abraçou e ela falou o seguinte, E ela falou o seguinte, ela falou, olha, está todo mundo tão triste com política. Porque liga a televisão, só coisa errada, só problema e vai no posto de saúde, não tem o remédio, não tem o médico, buraco na rua. E sim, inúmeros problemas. E ela me abraçou e eu confesso que eu fico até arrepiado. Ela falou assim para mim, no microfone, na frente de 300 funcionários. Então, Marcelo, nós estamos quase todos aqui com você, mas por favor, não nos decepcione. E eu falei para ela o seguinte, o que eu vou falar agora aqui para toda a cidade de Londrina. Eu vou dar o melhor de mim, com tudo que eu sempre fiz na minha vida. Vamos passar momentos difíceis? Vamos sim. Sabemos da questão das finanças da prefeitura, enfim. Mas eu acredito demais em Londrina. E o que eu quero é dar um rumo para a nossa cidade, para o futuro, porque não tem cidade melhor que a nossa. A gente só precisa corrigir alguns rumos, não é? Para que a gente faça Londrina voltar a crescer, se desenvolver, ser uma cidade com mais saúde, segurança e educação para a nossa população. E uma cidade muito mais justa, humana, generosa e com oportunidade para todos. Vá para a programação, dá comemoração agora. Eu estou indo agora dar uma entrevista coletiva no PMP. Aí não programamos nada ainda não. Vamos rodar a cidade, agradecer ao povo de Londrina. Agora, Marcelo, você liderou todas as pesquisas no quesito de colocação e também na época da rejeição. Para esse pessoal que porventura está desconfiado, o que você pode falar? Não, 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 Neto. Não era o líder de rejeição, não. Pelo contrário, tinham vários candidatos que eram mais rejeitados que a gente. Mas é claro que existe uma eleição. É dura, são oito candidatos, são segmentos da sociedade que são representados. Agora, cabe ao prefeito eleito promover a união da cidade. Chega de divisão, meu Deus do céu. Sabe, ficar dividindo, seja grupos políticos, entidades empresariais. Nós temos que unir todo mundo. Nós temos uma única bandeira que é a cidade de Londrina. E eu quero promover essa união. Vou procurar todos. Quero aqui deixar o meu respeito aos demais candidatos a prefeito, ao Walter Orce, ao André Trindade, à Sandra Graça. Foi uma campanha que no final ela quase se desvirtuou, né Marcelo? Sim, acabou seguindo um caminho que não devia. Mas eu, na minha parte, continuei fazendo uma campanha do bem com propostas. E é isso que eu acredito. A gente tem que unir a todos. Então, quero agradecer, sim, deixar o meu respeito ao Walter Orce, à Sandra Graça, ao André Trindade, ao Paulo, candidato do PSOL, ao Odarlone, candidato do PT, ao Dr. Luciano Odebrecht, à Flávia da Rede. Não esqueci ninguém, não, né? Não, não, são esses, né? São esses, candidatos. Deixar o meu respeito a eles. E dizer que Londrina precisa demais deles também. Nós precisamos unir a nossa cidade, reivindicar junto ao governo federal, ao governo estadual, tudo aquilo que é direito da nossa cidade. Mas nós só vamos conseguir isso se nós tivermos meta, planejamento, foco e união de todos. E é isso que eu quero promover. O prefeito é o grande líder da cidade. Ele não pode ser um fator desagregador. Pelo contrário, ele tem que agregar, unir a todos para que a gente possa fazer a Londrina voltar a crescer. Marcelo, com relação à Câmara, a gente já viu aí que nomes novos, né? Eu não vi ainda, eu não vi. Mas a maioria aí com nomes novos na Câmara de Londrina. Como deve ser essa relação? Relação institucional. Aquilo que eu falei agora das entidades, do segmento político, da população, vale para a Câmara de Vereadores também. Todo mundo quer o bem da nossa cidade. E a relação vai ser a melhor possível, não tenho dúvida. Relação institucional através do diálogo. Sempre dialogando, através do diálogo que a gente constrói as soluções. Agora você foi vereador em Londrina, né Marcelo? O quanto é importante ter um bom relacionamento com a Câmara de Vereadores para a sequência de projetos que você pretende implantar? Com certeza. Por isso que se faz necessário um bom relacionamento com a Câmara. Mas isso em todas as esferas de governo. Veja bem, hoje Londrina acaba recebendo muito pouco as verbas federais. Por quê? Porque falta o projeto. Tem que fazer o projeto. Mas além do projeto, é necessário uma equipe preparada, competente, que saiba os trâmites legais do processo, enfim. Mas também tem que ter um trabalho de articulação política a nível de Brasília, a nível de Curitiba. Isso eu vou fazer. Eu tenho humildade suficiente. Esse período que eu estive em Brasília foi muito importante para mim. Eu aprendi o caminho das pedras. Como as cidades do Brasil fazem para conseguir recursos. E é o que nós vamos fazer. A partir dessa semana eu já estou trabalhando. Fui feliz com a eleição do Gui Belenati para vereador? Fui feliz com a eleição de todos. Vamos trabalhar para o Londrina. É um sonho que o senhor realiza ser prefeito de Londrina? O senhor que sempre bateu nessa tecla, tenta pela segunda vez, já trabalhou como vereador em outra oportunidade? Eu tenho o sonho de ser o melhor prefeito da história de Londrina. E eu vou dar o melhor de mim, vou dar o melhor de mim para concretizar isso. E eu quero que ao final de quatro anos a população de Londrina possa dizer, olha, gente, a política está com um problema? Está. Mas lá nós temos um prefeito sério, honesto, competente, trabalhador e que acima de tudo respeita a nossa população. Obrigado, gente. Obrigado, gente.